Se você é um iniciante no mundo mágico do Bitcoin, se está chegando agora, queremos te ajudar neste início de jornada. Provavelmente você já ouviu muitas coisas sobre Bitcoin, algumas boas, outras ruins. Pensando em você, vamos falar neste vídeo 7 mentiras sobre Bitcoin que falam por aí. Mas antes de continuarmos, curta e compartilhe o conteúdo. Se você gosta do canal, considere se tornar membro pagando apenas R$ 2,99. Agora vamos às 7 mentiras. Mentira número 1. Bitcoin é pirâmide. Vivem falando isso. Bitcoin é pirâmide. Mas não, o Bitcoin não é um esquema de pirâmide. As pirâmides financeiras são caracterizadas por Promessas de retornos altos e rápidos, sem risco. O Bitcoin é um investimento volátil e não tem nenhuma garantia de retorno nem ninguém para pagar lucro. Modelo de negócio insustentável. O Bitcoin não depende de um fluxo constante de novos investidores para se manter. Falta de um produto ou serviço real. O Bitcoin é uma moeda digital com valor real e utilidade real também. Entre as principais diferenças entre Bitcoin e pirâmides, podemos citar. No Bitcoin, o valor é gerado pela demanda e oferta. O valor do Bitcoin é determinado pelo mercado, não por um manipulador central. No Bitcoin, todos os participantes têm as mesmas chances. Não há um grupo de insiders que se beneficie às custas dos demais. O Bitcoin é transparente. Todas as transações são registradas em uma blockchain pública e verificável. Mentira número 2. Bitcoin não tem lastro. Algumas pessoas vão criticar que o Bitcoin não tem lastro. Antes de mais nada, saiba que o lastro de uma moeda é uma garantia que a moeda tem valor. Antigamente, as moedas estatais tinham por lastro o ouro. Hoje, este lastro em ouro não existe mais. O único lastro atual que as moedas dos países têm é o seu governo. Algumas pessoas dizem que o lastro é o PIB do país. Mas o PIB do país não pertence ao governo que emite a moeda, e sim a cada pessoa e empresa que produziu naquele país. Então, falar que o lastro do real é o PIB brasileiro é como falar que a garantia das minhas dívidas é o dinheiro na sua carteira. É mentira, né? Na prática, o lastro das moedas, dólar, real, libra e esterlina e por aí vai, o que dá a garantia de valor a elas, é o governo que as administra. Agora pense nos políticos brasileiros, por exemplo. Você confia que todos eles vão fazer as coisas certinhas? Ou vão fazer besteira? Em outras palavras, você confia neles para garantir o valor do seu real? Se a sua resposta for sim, lembre-se que o real desvalorizou 128,5% de 2008 para cá. Já o Bitcoin valorizou 240 mil% no mesmo período. Mas o que dá valor ao Bitcoin, então? Qual é o seu lastro? A sua rede? É, a sua rede de pessoas, minerando, comprando, vendendo, trocando e rodando o código do Bitcoin, esse é o seu lastro. É ele que garante o valor do Bitcoin. Simples assim. E como vemos pelos números, a rede do Bitcoin está fazendo o trabalho de manter e até aumentar o valor. Muito melhor do que os governos mundo afora. Mentira número 3. Bitcoin é usado para o crime. O Bitcoin é um instrumento, assim como tudo neste planeta. Um violão pode ser usado para tocar uma linda música. Ou pode ser usado para matar alguém acertando na cabeça dessa pessoa. O mesmo acontece com o Bitcoin. Ele pode ser usado para o mal. Pense novamente no exemplo que dei. O violão, embora ele possa ser usado para o mal, quase nunca é. O índice de assassinato por violão é minúsculo. Agora pense em facas. O número de assassinato com facas é bem maior. Você sabia que, em média, estima-se que entre 80 e 90% das notas de dólar em circulação apresentam vestígios de cocaína? Com base nisso, você pode imaginar como as notas de dólar podem ser usadas para o crime. O mesmo acontece com o real. Afinal, as malas que foram encontradas em um certo apartamento de um certo político não continham Bitcoin. E sim, real. Nenhum político enfiou o Bitcoin na cueca, né? Agora pense no Bitcoin. Cada transação fica salva, eternamente rastreável na blockchain. Não é tão fácil para um criminoso transacionar dinheiro quando tudo que é feito fica registrado, não é mesmo? Então, o Bitcoin é como o violão e o dólar é como a faca. Todos podem ser usados para o mal. Mas o mais provável, o mais comum, é usar um dólar para o crime e não o Bitcoin. Assim como é mais fácil matar com uma faca e não com um violão. Mentira número 4. É preciso ter muito dinheiro para comprar Bitcoin. Isso é mentira. Você não precisa comprar um Bitcoin inteiro. Basta comprar um pedacinho dele. Os pedacinhos de Bitcoin se chamam satoshis. Você pode comprar 7.670 satoshis, o que significa 20 reais em Bitcoin. Claro, aqui estou usando a cotação do momento em que o roteiro deste vídeo foi escrito. Mas você pode comprar 20, 10, 5, até 1 real sem problemas. Não precisa comprar um Bitcoin inteiro. Quando você juntar 100 milhões de satoshis, você terá um Bitcoin. Mentira número 5. Bitcoin tem rendimento. Essa é uma mentira de alguém que quer te convencer a investir no Bitcoin com ele. Ou, na prática, quer que você dê o seu dinheiro para ele, que ele vai te prometer que terá investido em Bitcoin e que terá um rendimento X. Cuidado que isso é golpe. Bitcoin não tem rendimento. Bitcoin não é uma ação que você compra e fica esperando dividendos. Bitcoin é uma moeda e, como toda moeda, pode valorizar e desvalorizar. Ninguém sabe exatamente o quanto e quando ela vai valorizar ou desvalorizar, mas podemos verificar a tendência dela. Para saber mais, recomendo o vídeo, a tese de ascensão e o futuro do Bitcoin. Link aqui na descrição. Mentira número 6. Bitcoin polui e faz mal ao meio ambiente. Não. Bitcoin não polui tanto como falam. Sim, existem algumas pessoas que utilizam combustíveis fósseis para minerar Bitcoin, mas esse número tem diminuído a cada dia, pois para a mineração de Bitcoin ser financeiramente viável, é necessário utilizar as sobras de energia. Veja o caso do Butão, por exemplo. Nesse país, existe uma usina hidroelétrica. Na época da chuva, a usina precisava abrir o vertedouro de água, pois estava com os reservatórios cheios e precisava esvaziar. Eles até queriam vender essa energia, mas a população não estava usando toda a energia que eles poderiam produzir. Assim, as comportas eram abertas e a energia é desperdiçada. Então, começaram a minerar Bitcoin lá. Agora, sempre que sobra energia, eles mineram, gerando o valor daquilo que seria desperdiçado. Na verdade, o Bitcoin pode até reduzir as emissões globais de poluentes em 8%. É isso mesmo que você ouviu. O Instituto de Gerenciamento de Riscos publicou um estudo mostrando que o Bitcoin pode ser um dos catalisadores para a transição da matriz energética global. Para saber mais, assista ao excelente vídeo do Caio Leta explicando sobre a mineração de Bitcoin. Link na descrição. Mentira número 7. O criador do Bitcoin vai voltar e apagar seu Bitcoin. Essa pérola saiu da boca de ninguém mais, ninguém menos, que o CEO da JP Morgan, um dos maiores bancos do mundo. Para você ver que cargo importante não significa nada se a pessoa não entendeu o Bitcoin. O Bitcoin é uma moeda descentralizada. Isso significa que milhares de pessoas e empresas ao redor do mundo rodam o código do Bitcoin em seus computadores. Se o criador do Bitcoin aparecer, ele não tem como apagar todos os computadores de todo mundo que tenha uma cópia do código. Até porque ninguém nem sabe quantas cópias existem, nem onde elas estão. Então, pode ficar tranquilo. Nem o criador do Bitcoin, nem ninguém, pode apagar seus satoxinhos. Este vídeo foi o resultado da colaboração entre a narco capivara, Dove Bitcoinheiro e Quintessência. Faça o único L que importa. O L de liberdade. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.